A gente tem visto no Brasil, assim, umas coisas que são, na minha opinião, bem alarmantes, pra dizer o mínimo, tá? Assim, se não acende um alerta, e eu sei que não acende um alerta vermelho na maioria, quer dizer, não sei se é na maioria, mas em muitas pessoas, que é, por exemplo, o caso do Léo, que tá, porra... Bom, vamos lá, ele não pode ficar fora de São Paulo por mais de 10 dias, eu não sei se ainda tá nessa. Esse é o pedido, né? Esse é o pedido, né? Então, é, e aí vai ficar impedido também de postar conteúdo e tudo mais. Bom, pra mim, é bem claro que, assim, o que tá rolando ali é, olha, eu cala a boca aqui, e eu te pedi pra calar a boca, tu não calou a boca, então agora eu vou mandar você calar a boca. E, porra, mandar pessoas calar a boca não é algo que se faz num país democrático. Exato, exatamente. Assim, se você é o Estado, você não manda ninguém calar a boca, né? Ainda mais no caso que não é, assim, o Léo tá num show fazendo piadas, né? O vídeo que mandaram o Léo tirar do ar, ele está num palco de stand-up fazendo piadas de stand-up pra pessoas que pagaram pra ver o stand-up em um canal de um comediante que só entra quem quer ver aquelas piadas. Todo o contexto deixa extremamente claro que trata-se de uma encenação, trata-se de uma coisa num teatro, trata-se de uma ficção, trata-se de uma obra artística. Então, temos uma censura de obra artística, é isso que se trata. Tem um detalhe aí que eu preciso apontar pra vocês aqui. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada a lei do racismo, tá? Eu trouxe até um papelzinho pra colar aqui os números. É a lei 7.716 de 89. O que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora, opa, tá melhor aí? Obrigado. Que é a lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a lei do racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia, óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na lei do racismo, a chamada injúria racial, tá certo? Então se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional, você tem uma pena... Religião tá no código penal, tá? Você tem uma pena alta, né? De dois a cinco anos. Mas o que essa lei fez, cara? Essa lei fez algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A. E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte. Que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo, de diversão ou descontração, a pena é aumentada em um terço até a metade. Então deixa eu agora tirar o juridiquês de lado, e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém em sã consciência vai ser contra a lei de racismo. Ninguém. Transfobia, etc. Isso tudo tem que ser abominado. Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita de um fascista, monstruoso, e eu vá, abro um canal no YouTube, e faça apologia a crimes raciais. Dizendo, olha, não contrate pessoas de tal etnia, etc. Eu tenho uma pena menor do que se eu estiver fazendo uma piada. Eu vou explicar de novo. Interessante, né? Não, não, não é interessante. Isso pra mim é absolutamente chocante. Se eu falo sério, eu recebo uma pena menor do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins aqui? Só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área cível. Tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa. Qual que é o ponto, cara, que é mais grave? O Léo Lins não tá respondendo ao processo cível. Ele tá respondendo ao processo criminal. Então, à medida o Ministério Público tá sendo atacado, do tipo, ah, um absurdo que o Ministério Público tá fazendo, o Ministério Público tá cumprindo a lei. Ele tá sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura cível, do tipo, ah, não, você não vai poder sair, você vai ver só... É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo pra fugir da aplicação da pena. Então, é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como um dos mais gráveis que existem. Então, é só pra que vocês entendam o absurdo disso aqui. A gente vai ter, vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa. Ó, o seu cliente tá sendo processado porque ele fez um show de piada, um show aqui, fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não, não, não. Ele não fez piada, ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele tá fazendo piada. Então, quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que é. Tá, e aí tem gente que tem um argumento inteligente até. Eu converso com vários amigos meus, juristas... É importante ouvir os argumentos contrários pra até você pensar nas falhas dos teus argumentos. Isso. E aí tem a turma do direito nos bastidores, a maioria esmagadora mete o pau nisso. Mas em público não costuma falar muito porque... Porque pega a marca, as caladas e tudo mais. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, é um cara muito bacana, e ele diz o seguinte, o objetivo da lei foi justamente impedir essa disseminação de uma cultura do racismo recreativo. Ou seja, acabar com essa ideia de que o racismo pode ser algo de brincadeira. Então o objetivo da lei é punir mais gravemente isso. Eu entendo o raciocínio, é um raciocínio que tem base, mas primeiro que isso não deixa de ser desproporcional você punir quem está brincando mais severamente do que quem está falando sério. Segundo, quem fez essa lei não entende nada minimamente de sociedade e de arte e de humor. Eu falava para o Danilo outro dia, as pessoas não fazem piada com assuntos que não existem para que eles passem a existir. O problema está posto, o elefante está na sala e as pessoas fazem piada. Então uma lei dessa eu arrisco dizer ela vai ter um efeito contrário. Os comediantes que estão no topo, Danilo, Léo, essa turma que já está, o Malmeireiro, essa turma que está no auge não vai ficar se arriscando a fazer esse tipo de piada. Não vai, porque vai para a cadeia. Agora a molecada mais nova, eu espero que não. Às vezes... Você acha que você vai trabalhar mais, Maurício. Essa molecada mais nova vai... É o criminal que vai trabalhar. É o criminal, é o meu amigo Cury. A molecada mais nova vai fazer piada, vai fazer mais piada ainda para desafiar isso aqui. O problema não é fazer uma lei para acabar o racismo, a gente tem que acabar o racismo para que as pessoas parem de fazer piada. É de uma estupidez galopante imaginar que uma lei vai evitar que as coisas sejam ditas, mas temos a lei, então não tem saída, não. Sim.